Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. A postura do diamante, fazer assim, é a melhor postura para a Kapha, por algum aspecto. Um, porque ela é leve, o teu cópice não está encostando no chão, então você fica numa postura menos aterrada. Dois, porque ela é dura, uma postura que encosta o teu osso no chão, você fica desconfortável, não sei o que, três, porque é uma postura que, de alguma forma, está ativando a tua musculatura. Um certo grau, você não relaxa, você não relaxa, você tem que ficar minimamente com o tônus aqui, então isso fortalece bastante as pernas, ativa a musculatura das pernas. Então Kapha não deveria sentar assim tanto, até porque normalmente eu tenho uma dificuldade de ficar naquela postura da lótus, por conta da quantidade de coisas que eu tenho, volta e tal, para um tempo até o Kapha conseguir fazer a postura da lótus. Então essa é uma postura que o Kapha abunha, para ficar natural, ok? Esse exercício que a gente vai fazer é o Kapha-la-bhat. Aqui a gente vai fazer trinta vezes, mas poderia ser feito noventa. Se você já tivesse muita prática, tivesse yoga desde pequeno, poderia ir fazendo uma velocidade com você. Eu não vou ser. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto mais você for treinando esse movimento, aí você consegue fazer... Aqui a gente tem o foco de jogar o umbigo na costela, ok? O objetivo, aqui da mesma forma como a gente estava comprimindo o pulmão e ativando, que a gente não ia levar um bacacá, aqui a gente está comprimindo o estômago e está dinamizando, está deixando menos preguiçoso, o que a gente chama de cledacacá, que é o muco que protege o estômago. Ok? Certo? Então, o primeiro é muito bom para se sentir a sensação de preguiça, desânimo, falta de impulso, falta de dinamismo, ok? O Kapha está assim. Aí faz abaixo porque aí fica sentindo. Ok? O segundo é quando está se sentindo pesado. Está se sentindo assim, ai, está com a barriga, sabe? Desce um pouquinho mais, está aqui no estômago. Aí esse daqui é o mais importante. Certo? Ficou claro como faz esse exercício? É na expiração. Ótimo. Isso. Se não é para ficar fazendo ele bl 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 bl. É para ficar fazendo ele com compressão. Mexendo o corpo e sem a distinção desse movimento de impacto. Isso. Não é para ficar fazendo ele rápido, é para fazer ele com impacto. Ok? Então, a gente vai... Ok? É melhor que você faça um pouco mais devagar com impacto do que ele rápido sem esse impacto. Porque a gente quer pegar o estômago. Vai preguiça. Ok? A gente vai fazer ele em torno de 30 vezes. Ok? Então, respira. Respira. E de acordo com o seu próprio ritmo, quanto mais pesado o seu estômago estiver, um pouco mais rápido você faz. Quanto mais leve o seu estômago estiver, mais devagar você faz. Pode começar. Pode fazer o seu estômago fechado. Para terminar o relaxo, observa a temperatura do seu corpo, veja se você sente o seu corpo mais frio ou mais quente, tem alguma sensação perceptível em relação à temperatura mais quente? Então assim, o kapal abate ele trabalha bem o atributo de frio e quente, ok? O abastica trabalha bem o atributo de leve e seco São coisas que todas estão tratando o carro, mas às vezes quando uma pessoa está mais com apetite devagar, com uma sensação de indigestão crônica, não sei o que e tal Se fizer a respiração forte vai ajudar pouco, o kapal abate vai ajudar muito Se kapal abate significa a respiração do crânio reluzente Se uma pessoa está muito assim, sem ânimo, devagar, não sei o que, mas está com a fome relativamente normal e fizer o kapal abate, esse segundo que a gente fez e não fizer a básica vai ajudar pouco, então tem que entender. O primeiro que a gente fez na respiração do fólio é para dinamizar o excesso de muco no pulmão, faz com que a pessoa fique com a postura assim, ok? O kapal abate é para dinamizar o excesso de muco no estômago, que é o que a pessoa faz assim, uma cara meio de chulé, assim, meio enjoado, enjoou, sensação de mal, um negócio assim, acho que eu comi de novo Ah, não pode fazer isso quando terminar de comer, ok? Porque senão vai doer tudo Então, tem que fazer isso 15 minutos antes da refeição, para estimular o teu apetite, ok? Certo? Muito bem? Bom, então agora a gente vai levantar. Fiquei dessa água para você, que deu tudo bom? Participe você também do nosso próximo retiro Experienciobemviver.com